Música Neste sábado, 480 mil doses da vacina contra o vírus H1N1 chegaram ao Amazonas. A previsão é que até amanhã, as outras 520 mil possam desembarcar na capital. A campanha de vacinação deve começar na quarta-feira. O governador Wilson Lima recebeu a primeira remessa de doses da vacina ainda pela manhã. A campanha nacional, que começa em abril, foi antecipada para o Amazonas, depois do surto da gripe no Estado. No mês passado nós estivemos reunido com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acompanhado da bancada do Estado do Amazonas. E naquela ocasião ele havia assumido o compromisso de antecipar a campanha da vacinação para o Estado do Amazonas e isso está acontecendo. 4.500 profissionais de saúde do governo e da Prefeitura de Manaus já estão envolvidos na distribuição das vacinas. A meta é que na quarta-feira os 1.500 postos de saúde estejam abastecidos. Estamos o final de semana todo trabalhando para distribuir as vacinas para a região metropolitana de Manaus. E estamos em acordo com a Casa Militar que disponibilizou os aviões do governo para que nós possamos fazer essa distribuição aos municípios mais distantes. As vacinas serão distribuídas para os grupos prioritários que são crianças de 6 meses até 5 anos de idade, gestantes, trabalhadores da saúde, indígenas, idosos, acima de 60 anos e funcionários do sistema prisional e professores da rede pública e privada. Em todo o Estado já são 26 mortes causadas pelo vírus H1N1. Já pensou ficar milionário gastando apenas 3 reais e 50 centavos? Pois é, hoje tem sorteio da Mega Sena que está acumulada e muitos manauaras estão apostando na sorte. 11 milhões! Esse é o valor do prêmio acumulado da Mega Sena que pode ser pago neste sábado. Aí eu te pergunto, o que você faria com tanto dinheiro? Eu compraria uma casa para cada um da minha família, pagar minhas dívidas e viajar. Segundo este economista, atualmente a poupança tem um rendimento de 4,5%. Portanto, se o ganhador aplicar todo o prêmio nela, o rendimento vai ser de 41.250 reais ao mês. Mas se o valor do prêmio for investido na letra do Tesouro Nacional, o acertador vai ter mais de 200 mil reais todos os meses. As pessoas já estão acostumadas a pensar logo na caderneta de poupança, porém, eles não veem essa questão do valor. Que praticamente quando eles aplicam na caderneta de poupança é igual a inflação, então na verdade não estão ganhando praticamente nada. Origines afirma que com esse dinheiro daria para comprar 12 casas de luxo ou 22 casas populares. E alerta que abrir uma empresa não seria um bom negócio. Porque a economia ainda está muito irregular, ainda está muito fora do propósito, eu esperaria. Foi dessa loteria que saiu o ganhador da Mega Sena da Virada, mais de 6 milhões. Por isso hoje, nessa loteria do bairro Santo Antônio, tem tanta gente. Eles estão tentando aí ganhar 11 milhões da Mega Sena acumulada. Fazendo aquela fezinha, vai que dá certo de novo, né? Vou pegar uma carona no ganhador, quem sabe, né? A gente já sabe que ele compareceu na caixa, já retirou o prêmio dele e a gente está sempre contando que apareçam mais ganhadores. Um volante, seis números e apenas 3 reais e 50 centavos pode tornar qualquer pessoa milionária. Quem sabe a sorte não cai duas vezes no mesmo lugar? É verdade, vale a pena tentar. Você sabia que os animais também podem adquirir doenças sexualmente transmissíveis? Aqui em Manaus, os médicos alertam para a importância dos exames da prevenção contra as DSTs. O carnaval já passou, mas nessa clínica veterinária, o clima de festa deu lugar ao clima de prevenção. É o Carnaval PET 2019, que tem como objetivo mostrar a importância dos exames contra doenças sexualmente transmissíveis nos animais de estimação. O Bolt foi o primeiro a ser atendido. Seus donos chegaram cedo para fazer o cadastro. Todo ano eu venho aqui com ele, porque ele nasceu assim, aí a gente dá vacina e dá uns remédios para ele. Na sala de espera, a Morena e o Odd estavam bem quietos. O Anilton sabe bem a importância de levar os bichinhos para fazer os exames. Você pode trazer seu cachorro, cuidar, fazer um check-up, ver como é que eles estão, como é que está a saúde dele, porque às vezes você ainda tem quase tempo para verificar e aproveita esses momentos para ver, fazer um check-up do seu animalzinho. Além da vacina, os bichinhos também fizeram exames para detectar possíveis DSTs. O tumor venéreo transmissível, o TVT, é o mais comum, tanto em gatos como em cachorros. A população muitas vezes falta informação, então eles precisam dessa informação e quem tem esse dever de levar a informação até a população é justamente um dos papéis da faculdade. Os principais sintomas são aumento de volume em órgãos genitais ou face, corrimento dos órgãos genitais, dor na região genital e o hábito de lamber excessivamente o órgão. Então a gente sempre conscientiza a castração, aos cuidados com esse animal, evitar que ele vá para a rua sozinho, como nos casos do gato, eu ter sempre um passeio acompanhado, com coleira, evitar que esse animal tenha contato com animais errantes, que a gente não tem a noção de estado de saúde desse animal. Então é importante a gente ter esse controle da rotina do animal. O principal meio de evitar uma DST no animal é a castração, que diminui o instinto sexual, mas os cuidados no dia a dia também ajudam. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima.